Um palestino esfaqueou várias pessoas em uma área turística da Orla de Tel Aviv nesta terça-feira. Um turista americano morreu no ataque e ao menos 12 pessoas ficaram feridas. O palestino acabou morto pelos policiais. Horas antes, na mesma região, o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia se encontrado com o presidente israelense, Shimon Peres. A onda de violência em Israel e nos territórios palestinos desde outubro do ano passado já matou 184 palestinos e pelo menos 28 israelenses. Também nesta terça-feira, uma mulher palestina foi morta por guardas de fronteira na cidade velha de Jerusalém. Ela tentou atacar os soldados com uma faca. A visita do vice-presidente americano é para discutir a situação na Síria, vizinha de Israel, a influência iraniana na região, as ameaças jihadistas e as relações com os palestinos.